e essa infidelidade que é afetiva, por sua vez está ligada a um problema espiritual a mentira por exemplo, a hipocrisia se a gente tivesse tido coragem quando tinha lá 8, 9, 10 anos de idade em que os priminhos e os coleguinhos ensinaram as bobagens porque todo mundo aprendeu as bobagens com os priminhos e os coleguinhos escondidos lá atrás da árvore, tomando banho pelado quando foi dormir na casa da avó, aquelas bobagens prendeu se tivesse tido a coragem de confessar na primeira confissão por exemplo o senhor já tinha libertado aí escondeu, não contou? aí aquilo se encaminhou por um vício por exemplo um vício de ficar espiando na fechadura ou um vício de ficar se tocando sozinho com a mão, se masturbando por exemplo confessava? vergonha? imagina eu contar para o padre que eu fiz isso? da mais antigamente que os padres conheciam a gente? ah, vai que fica olhando lá naquele quadradinho assim eu ficava olhando para ver se o padre estava olhando as vezes o padre estava com a cabeça quando o padre estava com a cabeça baixa a gente falava ela vai ruim é quando o padre fala mais alto que eles estão ouvindo e o senhor e o seu pai estão aqui atrás na fila assolta a voz já pega ali o padre surdo quantos tinham procurado exatamente o padre surdo para poder confessar com o padre? é? lá no conventão de Tabaté sempre tinha uma fila enorme as outras tudo bailava quase não tinha ninguém um dia eu perguntei por que aquela lá é tão grande? ah, aquela lá é o freio surdo que atende o freio surdo era uma fila dava a volta no mercadão entrava na dutra ia lá para a maculada fora olha a cor personal independência queridinho saia ali o povo surdo que bacana, né? o bonito católico é isso ele não tem preconceito né? ele não marginaliza padre pode ser surdo que você ainda vai se confessar que coisa linda olha católico é um bicho espetaculado maravilhoso, né? triste que agora tem aparerinho já que os padres põem de surdez microfone que fica ali ligado que você não vê é um perigo